Música José Evandro Leilandes sempre teve a característica de ser identificado com o PC do B mas num certo período o Leilandes mudou de partido, como é que foi isso Leilandes? É, como eu disse eu fui filiar no PMDB em Porto Alegre quando os comunistas estavam neste partido antes da legalidade embora eu não soubesse da existência deles ainda aí vinha participar do PC do B e ia formar o primeiro diretório aqui em 88 e lá por 97 eu acho eu fui para o PSB mas não tive muita felicidade lá com o PSB não fui bem entrosado e aí ainda tivemos uma passadinha rápida assim ó pelo PT mas também não quando tu tem uma construção assim tu não adianta porque né aí saí também do PT e fiquei bastante tempo sem filiação então em 2007 eu me filiei de novo no PC do B então como é que está o PC do B hoje em Montenegro em 2014? como é que é a estrutura do PC do B? olha a estrutura do PC do B continua ainda bastante pequena viu muita dificuldade mas eu acho assim que eu acho que nós sempre temos uma boa contribuição no debate nas questões aqui do município e até do estado e do Brasil então talvez assim nós não temos um grande potencial eleitoral mas acho que a nossa contribuição ela vai muito mais dentro daqueles setores que nós trabalhamos que nós atuamos nos meios comunitários sindical que a gente atua muito forte dentro desses locais e o partido atua muito forte dentro destes então nós não somos um partido assim como assim eleitoral na sua essência embora que nós precisamos disso porque a institucionalidade ela é necessária tanto é que todos os dias estão acontecendo coisas que demonstram o quanto é necessária a institucionalidade como é que o partido se posicionou na eleição de 2012 para o prefeito de Montenegro? em 2012 nós compomos com o PP, Marcelo Cardona na cabeça com a Josipaz de vice nós do PC do B tivemos uma atuação muito forte para que ela fosse para vice achávamos que ela tinha perfil para ir de vice embora existisse controvérsias e é natural que tenha e que acho que nós tivéssemos ganho a eleição nós íamos dar uma boa contribuição para este município dar uma soerguida, viu? e na época houve alguma outra sondagem para apoiar um outro partido ou vocês sempre fecharam questão com o PP? pela primeira vez em 2012 nós fechamos no ano anterior fechamos em 11 de 11 nós já fechamos com o PC do B, PSB e PP naquela ocasião que lançamos uma plataforma de atuação e nós não ganhamos a eleição porque nós jogamos limpo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto